A Cajazeiras Expo Negócios, além de um espaço de integração comercial, é um ambiente propício para quem busca fortalecer, ampliar ou diversificar seus negócios. Além de reunir empreendedores, o evento consegue atrair estudantes universitários, professores, potenciais empreendedores, investidores, representantes de organizações públicas e privadas e pessoas que buscam complementar sua renda e também conhecer casos de sucesso. A noite da sexta-feira marcou o segundo dia do evento e reuniu mais uma vez um público recorde, que foi conhecer de perto cada estande e a diversificação de produtos e serviços. No auditório principal, aconteceu um dos momentos mais esperados da feira, o Encontro Regional dos Empretecos, e teve como expositores José Edeildes, Marcelo Martins e Maiara Jerônimo, ambos de Cajazeiras e São Bento, respectivamente. O encontro foi mediado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora do SEBRAE Paraíba, o Mara Medeiros. Além dos estandes, a Cajazeiras Exponegócios possui vários ambientes que foram adaptados especialmente para a realização de oficinas e aulas teóricas, que difundem ainda mais o conhecimento. O espaço agronegócio é uma grande novidade para quem visita a feira. Projetos desenvolvidos por empreendedores em parceria com o SEBRAE mostram que o sertão é fértil e que, com persistência, é possível mudar a realidade de uma região inteira. A feira ainda conta com uma praça de alimentação completa, onde os visitantes encontram de tudo um pouco. A TV Diário do Sertão transmite o evento direto do Campestre Clube, com o stand e estúdio, e também conta com um link ao vivo visitando expositores. Beatriz, boa noite. Como é que você está vendo aqui a feira de negócios Cajazeiras? Cajazeiras Exponegócio foi aberta ontem, muita movimentação, e logicamente aqui no stand de Luciano Checkson poderia ser diferente. Boa noite. Boa noite, Chota. Boa noite a todos os telespectadores. É um grande prazer a empresa Luciano Checkson estar participando desse grandioso evento. E a gente está muito feliz e satisfeito por ver que Cajazeiras cada vez mais valoriza o comércio, valoriza nós comerciantes, juntamente com o SEBRAE, trazendo essa feira para a gente o tamanho e o quanto é grandioso para todos nós que somos comerciantes da cidade. É uma oportunidade muito boa de mostrar nossos serviços, nossos produtos, e a cidade só tem a ganhar. Mais uma vez eu agradeço e desejo sucesso para todos nós que estamos aqui presentes, como também agradecer cada vez mais o nome da nossa cidade. Estamos agora aqui no stand da Gráfica Real, né? Editora Gráfica Real, nosso amigo Cláudio. Vamos entrar aqui no stand aqui para conversar com o Cláudio, com a sua equipe que está também participando do Cajazeiras Exponegócio. Cláudio, vamos aqui bater um papo com ele e saber um pouco das novidades aqui, meu grande Cláudio. Prazer, boa noite. Estamos ao vivo aqui com o Cláudio da Real, Grupo Real, que é a Gráfica Editora Real, que vai dar o seu boa noite inicial e dizer, né, como é que está vendo. Primeira noite aconteceu com sucesso e agora na segunda noite do Cajazeiras Exponegócio. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Oi. Ontem começamos com o pé direito, realmente a feira está surpreendendo muita gente. A gente já sabia que realmente era uma feira que ia engrandecer o nome de Cajazeiras de toda essa vasta região. E nós estamos presentes aqui na feira e temos a certeza que vai ser sucesso. Meu amigo Siloca, e aí, o que é que está achando da feira? Boa noite, Petros. Boa noite, nosso amigo Neto. Jota que está aí andando, circulando. É um sucesso, né? Ontem foi um sucesso. Hoje também está sendo um sucesso. É, pra início de chuva, né? Deus queira que o tempo está de chuva, que a feira traga chuva, que é pra poder melhorar mais ainda. Hoje eu andando no comércio de Cajazeiras, conversando com alguns empresários, esse louco até, inclusive, comentava isso. Muitos comerciantes e empresários que gostariam de ter participado, quando viram a dimensão do evento, né? Eu tenho casos, a gente criou um grupo no WhatsApp com os expositores que vinham pra cá, pra gente ir alinhar nas informações do evento, né? Até pra poder manter a ordem e não ter nenhum problema. E alguns deles deixaram pra vir já próximo, né? Uns mais ansiosos vieram no início da montagem, acompanharam mais de perto, e outros deixaram pra vir no final. E vários comentários espantados, né? Ninguém imaginava que ia ser um evento desse posto, nessa estrutura, que a gente ia trazer pra Cajazeiras. Então, os que não vieram, não puderam, ou não se motivaram, espero que pra próxima edição de 2019, que já está confirmada, possam já... É massa, quer dizer que... Já de prontidão, procurar o Sebrae, a gente já está com lista de espera aí pra... Então, Cajazeiras, esse por negócio, 2019, confirmado? Já está confirmado. Nosso diretor técnico, Luiz Alberto, teve ontem, pra abertura oficial. Ele participou de uma entrevista coletiva na Câmara, e lá ele já firmou o pacto, e ontem à noite, ele só massificou o que ele já tinha acordado pela manhã com o prefeito Zé Aldemir. Então, já está pactuado, que a edição de 2019 já está garantida. Ok, Pedro, vocês estamos agora aqui, visitando mais um estúdio dos parceiros, dessa vez é aqui, na Vitória Régia, Escola Vitória Régia. Estamos aqui com a Juvaneide e com a... Elisabete. Elisabete e Juvaneide. São as duas que comandam a Vitória Régia. Vitória Régia que fica, na verdade, ali, na São Sebastião, e na São Sebastião, e a 7 de setembro. E a Vitória Régia não poderia estar de fora de um evento tão grande como esse, até porque a escola é uma grande escola hoje na cidade de Cajazeiras. Juvaneide, Elisabete, boa noite. Feira, um sucesso. E vocês, o estando, tá belíssimo. É, realmente, boa noite. Boa noite a todos. A feira é um sucesso. E estamos felizes por estarmos participando, né? Aqui em Cajazeiras, esse tão grandioso empreendimento. E nossa escola, estamos aqui para apresentar os nossos trabalhos, nossos projetos, que temos desenvolvido durante todo o ano letivo e agradecer a população, né? Especial aos nossos pais que estão conosco esse ano e convidando aos demais para fazer parte dessa família Vitória Régia. A Expo Negócio, né? Que é um sucesso, né? Nesse primeiro ano, já tá confirmada para o próximo ano, viu gente? E pelas informações que nós recebemos, confirmada, próximo ano, mas provavelmente vai acontecer no mês de agosto, mês de aniversário da cidade de Cajazeiras. Uma informação que nos repassou aqui o pessoal do Sebrae. Bom, vou bater um papo aqui com duas personalidades que estão aqui do meu lado. Do meu lado aqui está Oswaldo Martins, empresário do Grupo Dical, Fiat e Renault, presente em várias cidades desse Norte e Nordeste. E do outro lado aqui está meu advogado, né? Juiz, doutor Jones, né? É, passou no concurso para juiz, aprovado com juiz. Lá da onde, Jônio? Na Bahia. Na Bahia, né? Vamos começar. Jônio, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Petson. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos que estão aqui na produção e aos telespectadores e telenautas da TV Diário do Sertão. Aqui é a Expo Negócio do Cajazeiras, uma feira que traz inovações, novas tecnologias, uma parceria do município com o SEBRAE e as indústrias e o comércio da cidade de Cajazeiras, de um modo geral. Muita gente prestigiando. Cajazeiras precisava de um evento desse porte para estartar de novo o empreendedorismo, as inovações, tanto no comércio como na indústria, a gente vê aqui stands de empresas que são de menor potencial no mercado, mas que pretendem ter um crescimento e é isso que o empreendedorismo faz. Até empresas já consolidadas, grandes, temos novidades aqui do gênero de alimentos a inovações tecnológicas no ramo de veículos. Então, uma feira de grande potencial, que inicia uma página na história de Cajazeiras e certamente será divulgada e expandida para os próximos anos, para que se torne cada vez maior. Agora, Oswaldo Martins, que está inclusive um dos expositores aqui com a Dical Fiat e Renault. O que está achando, Oswaldo, dessa feira que volta ao seu de Cajazeiras movimentando o nosso comércio? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, doutor Jones. Boa noite a todos os telespectadores do Diário do Sertão. Essa empresa que vem dando cobertura ao evento. O evento está muito bom, muito prestigiado. É uma coisa que a gente estava sem fazer há 10 anos. A última foi em 2008. 2008. Agora veio essa agora com nova formatação, totalmente diferente. E já com perspectiva do próximo ano ser melhor do que esse, porque o pessoal começa a acreditar. ontem você vê que teve 30% do povo que tem hoje. Então amanhã não vai caber ninguém aqui, pelo que eu estou vendo. Certo? Então o pessoal sai divulgando. As divulgações foram poucas, mas o boca a boca faz o pessoal trazer mais gente. Então é isso aí. Está todo mundo satisfeito, todo mundo tendo a oportunidade de expor os seus produtos, suas lojas. E é mais uma área de confraternização até, o pessoal se encontrando, passeando. Está aqui parecendo um shopping, certo? Com praça de alimentação, com palestras. É um evento muito bonito, muito interessante. Inclusive educacional, né? Porque tem muita palestra boa aí. E a participação da família caiazerense, né? Exatamente. Quer dizer, está todo mundo participando. Você vê aí os pais com os filhos. Toda a família vem junto, passear, brincar, tudo. Muito bom. Parabéns mesmo a todo o pessoal que está envolvido aí. O SEBRAE, a Prefeitura, CDL, você do Diário do Sertão, que está dando cobertura, está deixando a feira mais visível, né? Quer dizer, está levando a feira para outros mundos, né? É. Aqui o stand que tem tanta movimentação, ontem, hoje e amanhã também prometo, dona Justina, com muitas novidades para quem vem aqui visitar esse stand lindo, que é uma grande vitrine aqui no Campé, que foi montada com vidraça. Quer dizer, uma coisa diferente, inclusive. E parabéns pela ideia, criatividade. Sei que vocês são fenomenais nisso aí. Boa noite. Muito obrigada. Eu só preciso agradecer, né? Pela equipe que eu tenho organizada, que são minhas filhas. E também meus funcionários, que eu conto com o apoio de todos. Eu quero agradecer ao SEBRAE por essa festa maravilhosa que fez, porque para mim é uma festa, né? Um evento desse é um desenvolvimento muito grande para a cidade e para todos nós que temos um trabalho muito sofrido, né? O trabalho de comprar e vender não é brincadeira, é uma luta. Mas com o desenvolvimento desse ajuda muito o comércio. Eu agradeço muito o SEBRAE e a colaboração de todas as pessoas que estão envolvidas nesse evento. Muito bem. Amanhã nós vamos estar de volta aqui no momento para mostrar se Suécia tiver espaço, viu? Que aqui está bem apertadinho, porque é gente demais entrando na Levina Shop. Eu vejo que o nosso stand está muito movimentado. Eu quero que todos estejam assim, né? Todos os clientes estão nos visitando e gostando muito do que a gente preparou para eles mostrar nossa mercadoria, nossos produtos, que são maravilhosos. E estamos aqui com as visitas que recebemos aqui os representantes da Dudalina, que é uma marca que a gente tem todo o prazer de atender o cliente. E eles vieram de João Pessoa para nos atender aqui, visitar e prestigiar o nosso evento, né? Eu agradeço a todos os convidados que já vieram aqui e a eles também que estão aqui presentes. Olha aqui, ó. Depois que estivemos visitando aqui a Levina Shop, nós estamos agora no stand da Akem Seguros. Mostra aí a galera aqui, ó. Da Akem Seguros. Ok, vamos falar com o Dijanilson, que está por aqui também. Falando dessa segunda noite, estamos já chegando no finalzinho, né? Pena que eu acharia que o evento era para ser um mais extenso um pouquinho, até 23 horas estava tudo legal. Mas como é que você está vendo, Dijanilson? A Akem presente e recebendo aqui nos seus stands muita gente e oferecendo, ou seja, mostrando o que a Akem tem para a população, para quem quer ter o seu seguro, quem quer fazer o seu seguro acontecer, como é que você está vendo? Estamos encerrando a segunda noite, está bem movimentada, preparado para a terceira noite e última? Com certeza. Boa noite, primeiramente, a todos os telespectadores da TV Diário. E o que eu tenho a falar na realidade é que a feira está sendo sucesso, já está consagrado esse sucesso. Em termos de organização, em termos de participação, a cidade de Cajazeiras, os empresários, todos eles estão aqui com grande força, estão aqui realmente apostando nisso aqui e que Cajazeiras realmente e região precisavam de um evento nesse porto. Com certeza, esse evento vai ser repetido por muitos e muitos anos e a organização, realmente, a organização também é um show, a organização, para ser um evento desse porto, que é difícil de ser realizado, está se movendo com toda facilidade, as pessoas realmente estão gostando do evento, eu já vi muitas pessoas me falando em esticar o evento até domingo, mas nós aqui da Akem, a gente não poderia nunca deixar de participar, a imprensa está dando um show também, está fazendo essa cobertura maravilhosa, então a gente só tem a agradecer e a gente está aqui para sempre que possível cooperar com eventos desse porto. Tá bom? O sorteio agora, não é isso, Keila? Isso. Keila, é muito de falar, inclusive ela disse que é radei a lixa, né? Opa, quase que não vinha aqui comigo aqui, mas vamos fazer o sorteio agora. Atenção, a gente vai tirar onde aquele aqui? Agora, vamos ver o nome aqui, mexendo. Quem ganha? Vai ganhar o que aqui? A sorteada vai ganhar uma joia, uma linda joia. Vai uma linda joia, vamos ver aqui, ó. Atenção, Maria Rainara Santos, está por aqui? Maria Rainara Santos, o final do telefone 3020, tá bom? A joia é essa daqui, caso ela não se encontre, a gente vai tentar entrar em contato. Olha aqui, ó, joia belíssima da Romaneu, aqui, quem participou do stand, né? Quem visitou o stand da Romaneu, estava participando desse sorteio. Eu vou só colocar aqui para o pessoal ver aqui, por favor, Rafael, você já está com um bom câmera. Aqui, ó, Maria Rainara, não é isso? Santos, ganhou o brinde aqui, tá bom, Jota? Lembrando que amanhã vai ter outro sorteio. Pega nos dois aqui. Amanhã tem um novo, quem visitar amanhã, ganha outro brinde desse aqui, tá bom?